Oi, tudo bem? Lá vem mais uma atualização de versão, isso mesmo, agora de nota fiscal do consumidor eletrônica, a famosa NFCE 4.0. A partir de 1 de outubro de 2018, a Secretaria da Fazenda vai descontinuar a versão atual da NFCE, a 3.10. Isso quer dizer que dessa data em diante, só será permitido transmitir nota fiscal do consumidor eletrônica, estando atualizado na versão 4.0. E você, já atualizou? Ainda não? Então corre que ainda dá tempo de atualizar da maneira mais eficiente e com todo o apoio da equipe User Function. Nós preparamos o curso NFCE 4.0 no Proteus com todos os passos que você vai seguir para realizar a atualização do Proteus e do TSS para a versão 4.0. No curso, você vai ver em detalhes quais são os pré-requisitos, como atualizar no Proteus o pacote de NFCE 4.0, como atualizar dicionário, rodar compatibilizadores, como atualizar o TSS exigido pela NFCE 4.0 e como parametrizar o Proteus para a NFCE 4.0. Tudo bem prático, passo a passo, o que você deve fazer para a atualização do NFCE 4.0 no Proteus 12. O curso é todo online, todas as aulas são em vídeo e na prática. Nós vamos fazer juntos essa atualização. O suporte é um diferencial desse curso. Qualquer problema que você tenha na atualização, abra um suporte com a gente. Nosso suporte é muito bem avaliado por nossos alunos. Não vamos deixar você na mão. O prazo em que o curso fica disponível para você são de 6 meses. Sei que parece muito, pois são 180 dias corridos. Mas é importante você fazer todas as aulas e simular todo o processo, para não correr o risco de acabar o prazo e você ficar sem acesso ao curso. Combinado? Então é isso. Este valor do curso é promocional. E também não vou manter muito tempo este curso no ar, devido ao tempo de suporte que este curso exige. Então o prazo está em cima. Se você está precisando desse apoio, faz logo a tua matrícula e entra para o time de alunos da UF. Nos vemos lá no curso. Tchau. Tchau.